Estamos no Show Rural Copavel apresentando nossas soluções RAVE. E um grande destaque é a nossa injetora, que tu consegue fazer, colocar até 5 tanques por pulverizador. Com isso tu consegue separar herbicida e fungicida, para fazer uma aplicação mais direta. Então no mesmo talhão você consegue aplicar somente o herbicida, onde tu tem alguns focos de plantas daninhas, como buva ou amargoso. Tu consegue fazer, não precisa aplicar em todo o talhão, só vai fazer direcionado naquele pedaço que está a tua infestação. Venha conhecer esse produto aqui na Copavel, aguardamos uma visita de vocês. A CIDADE NO BRASIL